Florianópolis tem três terminais integrados de ônibus, dá só uma olhada nas imagens, que estão, como você está vendo aí, abandonados. E não é há pouco tempo não, 15 anos. Eles foram deixados pelas gestões municipais anteriores, foram deixados para trás, mas a população agora encontrou uma maneira de utilizá-los. Quer saber como é que é? O Paulo Henrique foi conferir o que vai acontecer com estes terminais. E vem aí, minha gente, o Holodum, estou falando sério, é serviço para a comunidade, assistência social para a comunidade. Qual fim vai ter essa estrutura? O que reserva o futuro dos terminais de ônibus abandonados em Florianópolis? Dinheiro público que ficou aí esquecido. Pode soltar a reportagem do Paulo Henrique. Uma estrutura desse tamanho abandonada há muito tempo. Florianópolis possui um terminal integrado no centro da cidade e outros oito terminais adjacentes em outros bairros da capital. Mas três deles estão há pelo menos 15 anos desativados, com um valor de construção, na época, de aproximadamente 13 milhões de reais. Os terminais construídos em 2003 foram tidos como não viáveis por antigas gestões municipais, muito por conta da rota que era necessária para adentrar nas plataformas. O terminal do Saco dos Limões é usado como abrigo por indígenas da tribo Caigang. O processo de retirada deles ainda está em andamento na Justiça. Já o de Capoeiras foi, durante muitos anos, utilizado como um ponto de prova do DETRAN para habilitação de condutores. Hoje em dia, funciona como um ecoponto da CONCAP, aberto para a população. E durante as quintas-feiras, uma feira de orgânicos é instalada no local. Agora, a grande novidade. O terminal integrado do Jardim Atlântico vai abrigar uma sede pioneira em todo o país. O Holodum da Bahia vai ter o primeiro braço em outro estado brasileiro, bem aqui em Florianópolis. O responsável pelo projeto é o Marcos Caneta, manezinho que cresceu no continente e luta pelas comunidades da região. Esse convênio é de suma importância porque nós vamos alargar, alongar o braço do município, do ponto de vista das políticas públicas, para colocar dentro da escola do Holodum o primeiro polo cultural da Fundação Franklin Cascais no continente. Essas comunidades hoje estão meio que sem projetos culturais que possam inibir que os jovens, meninas e meninos, entrem no tráfico, evadam da escola, engravide na adolescência. Colaboradores serão hoje 25, mas atingiremos o número de 40, porque são várias áreas que a escola irá trabalhar, desde tecnologia da inovação à cultura. Jovens de 6 a 14, 600. De 15 a idade adulta, mais 800. O local abandonado está sendo aos poucos reformado pelo Instituto Liberdade, a ONG que teve a iniciativa de construir a sede do Holodum Sul. Foram 150 mil reais gastos por eles, contando com prejuízo de cerca de 40 mil reais em 2020 e 2021, quando fios elétricos, um motor de uma geladeira, um micro-ondas e todos os alumínios foram furtados. Nós recuperamos tudo sem um real público até o momento. Todos os investimentos que tem aqui são privados ou são nossos? Nossos quando eu falo do bolso mesmo. Cada um pagando, cada um fazendo a sua parte. São 30, 40, 50 pessoas que estão aqui constantemente ao meu lado, fazendo mutirão, vários amigos e parceiros, várias empresas e parceiros que vieram nos ajudar para que a gente recupere o bem público e devolva de forma sadia para a sociedade, que é aquela que pagou tanto o prédio inativo como o prédio que agora vai estar em ação. Um termo vai ser assinado para oficializar toda a ação neste sábado, com apoio da Fundação Cascais e da Secretaria de Cultura Municipal, que é responsável pela gestão do Terminal do Jardim Atlântico. Para ajudar o Projeto Lodun Sul, qualquer valor é bem-vindo. Os trabalhos envolvendo os alunos devem iniciar entre o mês de março e abril e, por isso, é necessária uma verba para terminar a construção dos banheiros e de outros pontos da estrutura. Terminal Integrado de Capoeiras é administrado pela Secretaria do Continente e o Terminal do Saco dos Limões pela Procuradoria Geral do Município.